E a gente desliza de novo lá para o mundo interno. Agora é mais fácil que a gente vá diretamente para esse lugar profundo em nós. Fazemos isso levando a nossa respiração calma, tranquila. E ela nos conduz até esse lugar seguro e amplo, calmo em nós. E então, levamos a nossa consciência lá para a nossa casa. E nos sentimos entrando pela porta. E caminhando por todos os cômodos, por todas as partes. Iluminando e removendo o que não tem que estar por ali. Nossa presença consciente limpa memórias de briga, de discussões. Coisas impregnadas nas paredes. Vibrações que não deveriam estar ali. Apenas transitamos pela casa. E percebemos. Escolhemos. Mudar a energia e subir. Removemos tudo o que não é nosso. Para poder realmente fortalecer. Nossa casa como um lugar de refúgio. E segurança. Vamos até o nosso quarto. E ali sim, a gente realmente capricha muito na proteção. Como se estivéssemos indo dormir. E aí, defumamos o quarto, passamos para o santo, defumamos essências, perfumes, óleos essenciais. Preparamos o ambiente para mudar de realidade a sua existência. Colocamos protetores em cada quina da cama. Acima e abaixo de nós. Nós geramos uma força magnética e uma luz muito poderosa que repele qualquer pensamento e qualquer intenção não favorável que possa invadir os nossos sonhos. Chamamos por esses animais, colocamos e pedimos para que eles guardem os nossos sonhos e essas dimensões mais sutis onde nós passemos. E então percebemos que essa luz e essa proteção é realmente gigantesca. E é forte o suficiente para ir além da nossa casa e transbordar. Ir além, ir além, transbordar para além do condomínio, do quarteirão. Nos vemos caminhando pela cidade e distribuindo toda essa luminosidade, essa amorosidade em cada canto onde a gente costuma passar. Pelos trilhos do metrô, pelas ruas, pelos passos seguros, honrando esse chão, essa terra, esses rios soterrados, as florestas que aqui existiam antes de nós. Aproveitamos também para passar pelas pessoas que a gente ama muito e lançar sobre elas nossos melhores votos e bênçãos. Aproveitamos também para, nesse momento, passarmos pelas pessoas que temos muitas dificuldades, nesse momento é mais fácil jogar sobre elas e lançar sobre elas uma perspectiva de mudança e de amorosidade e perdão. Quando o nosso coração se sentir forte, convidamos para que ele vá aos lugares que possam precisar muito mais do que nós e que lhes distribua para todos os seres. Essa experiência de esperança. Boa viagem! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto